Fui louco, né? Já sabia o que queria ou foi no cavalo doido? Foi no cavalo doido. Passaram, viram e entraram. Novela, rendemos todo mundo e saímos fora. Esse roubo foi por volta das 3 horas da tarde do bairro Parque Rio Branco, aqui em Valparaíso. Três vítimas estavam em um lava-jato quando foram surpreendidas por dois assaltantes. Pelo menos um estava armado. O carro estava lá para ser lavado, eles chegaram, fizeram a rendição lá do dono lá do lava-jato e do lavador. Pegaram o veículo e, inclusive, o rapaz, o condutor de fuga deles aí que eles falam, né? Ao sair já bateu no muro lá, derrubou o muro lá do lava-jato. Mais ou menos 300 metros depois ele capotou o veículo. Foi no momento em que as viaturas foram acionadas. Aí nós chegamos no local e ele já estava com o carro dentro de uma vala lá, entre a BR-040 e a Avenida 1 ali do Parque Rio Branco, próximo do McDonald's. O bicho me ligou para saber onde eu estava, né? E do seguinte, na hora que eu desliguei o telefone que eu estava saindo do cruzamento para entrar na BR, o carro entrou na minha frente. E aí você foi parar dentro de uma vala? Foi. É um piloto de fuga muito rodadura, né? Porque derrubou o muro na fuga ali e, cinco minutos depois, estava com o carro dentro de uma vala e apreendido. É, ele falou aí que é bom motorista. Foi só um acaso. Segundo ele, foi atender o telefone lá e perder o controle do veículo. E o muro? Qual que foi a desculpa? O muro não teve desculpa, não, né? Foi roda presa mesmo. E levantou o dinheiro para o final de semana, né? Não, o papagô alugou lá de casa que está atrasado. Eu liguei os caras para meter um afeto. Está no arrocho lá? A situação está feia? É. Mas aí você continua com o aluguel atrasado e preso agora, apreendido, né? É, mas amanhã eu estou na rua de novo. Amanhã você sai? Sai. Ah, eu pago o aluguel. Menor não dá nada, né? Não sei. Agora, se você vai sair e vai pagar o aluguel amanhã, você vai cometer outro roubo? Não, vou cobrar quem me deve. De qual forma? Uai, eu vou cobrar, né? Que tem gente que compra roupa minha, que eu vendia roupa, vendia perfume, essas coisas. Que quando eu saí aí, quando eu rodei no DF, eu comecei a vender perfume, né? Aí tinha uns bichos da gambeira aí, né? O que é que tem os gambeireiros aí? Rapaz, os caras não pagam não, só falam que vai pagar e ficar atrasando o negócio. Tudo mal pagador? É. Você já manda um recado aí, ó. Rapaz, já já estou na rua aí, rapaz, eu quero muito dinheiro. Se a gente der, paga porque o aluguel está atrasado. Logo corre, viu? Carmo, eu estou na porta de cada um, parceiro. Carmo, eu vou cobrar meu aluguel. E ele chegou a falar qual que seria o destino desse carro? Segundo ele, que nos passou aí, ele ia passar esse carro para um cara aí em cristalina, que faz a cronagem do veículo e ia mandar para o Paraguai. Foi apreendido quantas vezes, meu irmão? Foi duas. O quê? Roubou de carro. Todas duas? Não, uma foi por causa de uma paga-sapa. A outra vez, você estava com um paga-sapa? Foi, uma vez foi paga-sapa, a outra foi roubo de veículo também. Aí, dessa vez também. Caiu no buraco também, não? Não. Nem deu tempo de sair fora, o jeito já estava ali em cima. Então, para largar essa vida, que você é azarado, porque a primeira já caiu de cima, na segunda você caiu no buraco. Não, não, mas as outras, que deu bom. Ah, e tem mais então, né? É. Corre desse aí, você já fez? Sei. Não tem idade, mas tem experiência? Não sei. É, se ele continuar desse jeito aí, não vai ter muita sorte não, viu? Primeiro tem que aprender a dirigir, né? Fazer uma reciclagem aí. Você acha que amanhã você vai estar em casa de boa, tranquilo? Vou estar assistindo vocês lá. Se você for assistir o Def Alerta, você não vai cobrar quem te deve? Não, eu vou ficar lá assistindo lá, falando, meu Deus, que arrependi muito o que eu tinha feito naquele dia, eu vou fazer mais isso não. É, o que vai acontecer é o que acontece sempre. Cinco dias aqui no Ciopes, aguardando uma vaga, não vai conseguir, a vaga vai ser liberada. Senão, já é normal, né? A gente nem se assusta mais. Os comparsas desse menor, o piloto de fuga rodadura, eles conseguiram fugir. Já o menor foi apreendido e apresentado aqui na central de flagrante. Def Alerta é muito mais conteúdo. Se você não vem, eu vou botar atenção. Não vou te esperar, tô cheia de opção. Eu não sou mulher de aturar, você não me encara, se separa. O que eu vou jogar tem na sua cara. Def Alerta. Oferecimento Terra Cap. Seus investimentos em terreno seguro. Não me encara, se separa. O que eu vou jogar tem na sua cara.